Vamos agora ao nosso quadro de política. Esse quadro é um quadro mais aguardado, porque tem a Rani Veloso direto de Brasília, tem o Franci, essas duas pessoas realmente entendem muito. E eu estou aqui hoje, Rani, o Yeltsin não está aqui, tem algum probleminha lá, mas amanhã está de volta, tá bom? Franci, vamos começar por ela, né? Vamos deixar ela falar primeiro, ela que hoje está arrasando, viu? Vem de Flamengo hoje, né? Vem de Flamengo hoje. Ah, claro, o Flamengo ganhou, está tudo ok. Rani! Bom dia, Wilson, bom dia para todo mundo. Bom dia, tudo bom? Bom dia! Bom dia, novamente, Franci e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Pois é, estou aqui de Flamengo, feriado, tiradentes e aniversário de 61 anos de Brasília, mas a gente continua aqui na luta, né? O Yeltsin pegou falta, eu vou anotar, tá? Vou passar para o RH. Olha, Wilson, vamos começar falando sobre vacina, né? Nesse feriado, ontem à noite, o governador Wellington Dias esteve aqui em Brasília em reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele se reuniu nessa tentativa de reorganizar esse Plano Nacional de Imunização e cobrar o uso da Sputnik nesse plano, porque o prazo está acabando, que foi dado pelo ministro Lewandowski para explicações por que a Sputnik não está já em uso aqui no Brasil. A Anvisa pediu, inclusive, mais tempo para analisar todos os documentos referentes à Sputnik, mas, se por acaso esse tempo não for concedido, o uso da vacina já vai estar autorizado aqui no Brasil. Vamos escutar um trecho dessa fala do governador Wellington Dias logo após essa reunião. O positivo, primeiro, que eu destaco é o fato da posição na cara do ministro Marcelo Queiroga em dizer que, da parte do governo federal, há um interesse em mais vacina e há interesse em que se tenha as condições do uso, por exemplo, da Sputnik. Ele citou a própria agenda do presidente Jair Bolsonaro, da qual ele participou, em que o presidente tratou com o presidente Punti sobre a vacina de Sputnik, sobre o recebimento da equipe da Anvisa, a celeridade nas informações, para que se tenha as condições da autorização pela Anvisa. O outro ponto positivo é que o ministro também mantém a posição, que já era com o ministro Pazuello, de que o desejo do ministério, a posição do ministério é que todas as vacinas sejam colocadas na regra do Plano Nacional de Imunização, o que significa a decisão do ministro e do ministério de compra desses contratos feitos pelos estados, assim como outras existentes no Brasil. É, foi uma reunião, Kilsson, mas para reafirmar o que já estava sendo encaminhado, viu? E ele também disse que foi para organizar as próximas etapas da vacinação. Até agora, só 12,83% da população brasileira foi vacinada, infelizmente. E o governo federal ontem anunciou, pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, que está negociando mais 100 milhões de doses da Pfizer, mas isso lá para o fim do ano, a partir de outubro. Que coisa, hein, Rani? Que coisa. Bom dia, Franci! Franci Teixeira, a Câmara de Terezina aprova o refis municipal, Franci. Isso. Bom dia, Kilsson, bom dia, Rani e a todos que nos acompanham em casa. A Câmara Municipal de Terezina aprovou ontem, em primeira e segunda votação, o projeto de lei que foi encaminhado pelo prefeito doutor Pessoa, que cria o refis municipal, que é o programa de refinanciamento, de pagamento incentivado, e visa a concessão de descontos em juros e multas de tributos municipais. A expectativa, Kilsson, é que haja um incremento na arrecadação com esse programa, com o PPI. A prefeitura ainda vai definir todos os parâmetros e as regras dessa concessão de desconto. No entanto, é uma tendência, inclusive, em âmbito nacional. Inclusive, a Assembleia Legislativa já aprovou um programa similar, que foi encaminhado pelo governador Wellington Dias, e, em âmbito federal, o presidente do Senado já indicou que quer também que seja pautado um programa de refinanciamento. No entanto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se mostra um pouco reticente quanto à criação de um refis nacional. Mas, aqui em Terezina, agora esse projeto segue para a sanção e é aguardar agora os próximos dias para a definição das regras desse refinanciamento. Vamos aguardar, hein, Francis? Vamos aguardar. Agora, Rani, o ministro da Educação está previsto a chegada dele aqui no Piauí na segunda-feira, né? É a informação que eu dei ontem, ainda com exclusividade. Ele chega aí, dia 26, às 11 horas da manhã, participa dessa entrega de 32 ônibus escolares. Esses ônibus foram adquiridos pela bancada federal, os 10 deputados e 3 senadores, ainda no orçamento da União do ano passado, via programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que tem como presidente um aliado do senador Ciro Nogueira, Marcelo Ponte. Essa ida do ministro já estava prevista desde o dia 12 de abril, já se esperava, mas aí só ficou para agora, próxima segunda-feira, por conta também da pandemia. O governador Werton Dias vai participar desse encontro, dessa solenidade de entrega dos ônibus e vai ficar ali restrito apenas às autoridades, indispensáveis. Isso vai acontecer na Poticabana. E uma informação importante sobre os primeiros municípios que vão ser contemplados com esses ônibus, porque tem as etapas de liberação para os municípios. Aroáses, Alto, Coivaras e Bom Jesus estão aí na lista das prioridades, segundo o senador Romano Ferrer, com quem eu falei sobre isso. É muito importante essa ida de ministros do governo Bolsonaro ao Piauí, principalmente porque é articulada por senadores ali que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, porque mostram ali também a atenção do governo federal em relação ao Estado, porque Bolsonaro tenta ali conquistar uma popularidade que ele ainda não tem, como o ex-presidente Lula tem no Nordeste. Impressionante isso, né? Mas, Fran, se me diz uma coisa, o que aconteceu, me parece que está acontecendo lá uma polêmica diante da aprovação da reforma administrativa que aconteceu ontem, né? Isso mesmo, Kilsson. Foi aprovada em primeira votação a proposta de reforma administrativa, que foi encaminhada pelo prefeito da capital, doutor Pessoa. No entanto, a segunda votação foi postergada. Deve acontecer apenas no dia 28. Isso porque os vereadores querem sanar algumas dúvidas quanto à Secretaria de Agropecuária e Produção, tendo em vista que não se sabe com quem ficará a gestão das hortas comunitárias aqui na capital. Se continuará a cargo da SDR ou se ficará a cargo da nova secretaria. Então, para sanar essas dúvidas, o projeto não teve a votação final ontem e vai acontecer nos próximos dias. Mas a tendência é que seja aprovado com facilidade, Kilsson. Na primeira votação, foram 23 votos favoráveis e apenas duas abstenções, que foram de vereadores do PSDB. Então, agora vai ser pautada a segunda votação na próxima semana com a resolução desses questionamentos. E a tendência é que, assim que for aprovado, seja encaminhado novamente ao prefeito doutor Pessoa para a sanção e eventual concretização dessas mudanças, que é a segunda reforma desde que o doutor Pessoa assumiu. Já tinha sido sancionada a primeira, no dia 24 do mês passado. Então, ele apresentou uma nova proposta e agora está em tramitação na Câmara Municipal. França, me conta, o governador Wellington Dias, se ele formaliza uma carta Nordeste para o embaixador dos Estados Unidos? É isso mesmo? Isso foi uma reunião que aconteceu ontem, inclusive anterior a essa que a Rani citou com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Foi a entrega daquela carta dos governadores do Brasil pelo clima, pautando o início de um diálogo com o presidente norte-americano, principalmente no que diz respeito ao cumprimento das ações do Acordo de Paris e também regras voltadas à sustentabilidade. Porque hoje, Kilsson, um entendimento em âmbito internacional é que nenhuma nação do mundo se desenvolve sem estar aliada à sustentabilidade, sem estar aliada a uma preocupação ambiental. Inclusive, atualmente, a maioria das multinacionais pelo mundo só investem em países que têm essa preocupação com o meio ambiente. Então, foi o início de um diálogo. Agora, o embaixador dos Estados Unidos vai entregar essa carta ao presidente norte-americano, inclusive se comprometeu a entregar ainda ontem, e a observar agora se esse diálogo, se esse canal de diálogo vai ser aberto entre os governadores brasileiros e o presidente dos Estados Unidos. Kilsson, só uma observação sobre esse tema também, que eu havia falado ontem sobre essa reunião. Já há um movimento também aqui no Brasil de artistas, políticos, ex-ministros, que assinaram uma carta também endereçada a Joe Biden, porque essa carta do governador Wellington Dias é endereçada ao presidente dos Estados Unidos, foi recebida ali pelo embaixador aqui em Brasília. Dessa vez, os artistas pedem que Biden não feche nenhum tipo de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, porque é um governo que diz uma coisa, porque foi pressionado por conta das críticas em relação à política ambiental, e faz outra. É tanto que semana passada a gente acompanhou que a Polícia Federal apresentou uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Então eles pedem que não feche nenhum acordo do governo americano até o índice de desmatamento no Brasil diminuir. Sim, agora o IMEP pede socorro, Rani, ao governo federal? É, ontem teve essa reunião aqui em Brasília, articulada pela deputada federal Margarete Coelho, que é próxima à ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, com os representantes de institutos delegados ao Inmetro no país. O vice-presidente da ANOD, que é a associação responsável por isso, é o presidente do IMEP, Instituto de Metrologia do Piauí, Maicon Danilo Monteiro. Nós temos inclusive imagens aí dele ontem aqui em Brasília. ele falou, Wilson, sobre uma situação problemática para o IMEP, não só o IMEP, mas todos os institutos do país que fazem fiscalização. Eles falaram que o orçamento desse ano está aí com recursos previstos em 370 milhões de reais para todo o Brasil, para todo ano. E com esse valor ficaria inviável as operações de fiscalizações. Só para vocês terem uma ideia, antes de ontem, no Piauí, de 59 postos de combustíveis que foram fiscalizados, 19 apresentavam irregularidades. E aí, quem sofre é o consumidor e também o empresário ali na concorrência, que por conta de alguns colocarem erro na bomba, eles podem baixar o preço, porque eles estão recebendo ali a mais do mesmo jeito. Então, isso prejudica não só o consumidor, mas também os empresários. Então, eles pediram à ministra ontem uma complementação de 100 milhões de reais. Mas a ministra falou que estava bem complicado. A gente vem acompanhando aqui o drama do orçamento, que ainda não foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, que tem até amanhã para sancionar esse orçamento. E ela propôs uma outra saída, que seria um projeto de lei que faz com que tudo o que o IMEP ou os outros institutos arrecadem fique no próprio Estado e apenas uma pequena porcentagem seja repassado para o IMETRO. Porque, para vocês terem uma ideia, o IMETRO arrecada por ano, porque todos os outros órgãos repassam para o IMETRO, 700 milhões de reais. Como é que eles arrecadam 700 milhões e só recebem 370 milhões para trabalhar? Aí vai ficar complicado para o consumidor, para a qualidade dos produtos. Exatamente. Agora, Franci, o STF deu aval ao Ceará para importar Sputnik. Justamente, Kilsson, é mais uma vitória de Estados em ações que foram impetradas no STF em relação à importação da Sputnik V. O governador do Ceará, Camilo Santana, tinha ingressado com a ação no STF pedindo a autorização para a importação da Sputnik V e o ministro Ricardo Lewandowski deu essa autorização a partir do dia 29 de abril caso a Anvisa não decida sobre a importação do imunizante russo. Nós sabemos, inclusive foi comentado aqui no Bom Dia, que o STF já tinha dado uma decisão similar ao governo do Estado do Maranhão. Então, inclusive, mais essa decisão abre uma prerrogativa para os outros entes federativos que buscam a importação do imunizante russo. Inclusive, o Estado do Piauí, que prospecta a importação de cerca de 2 milhões de doses. É importante, no entanto, reiterar, Kilsson, que essa importação não será apenas para doses que serão distribuídas somente no Estado. Elas irão para o PNI e serão distribuídas de maneira uniforme pelo Ministério da Saúde. Mas é uma decisão importante que dá uma sinalização de que, a partir do final deste mês, os Estados terão o aval para trazer a Sputnik V ao Brasil. Independente de uma decisão favorável ou não da Anvisa. Decisão essa que continua emperrada já há algumas semanas. Está certo, então, Franci Teixeira, minha querida Rani Veloso. Rani, vou ficar aqui aguardando, porque ontem eu estava acompanhando o noticiário nacional e vou ficar aguardando você me trazer informações daquela ligação do presidente Jair Bolsonaro para o Cajuru, né? Ainda está dando muita coisa aí nessa história, ainda vai sair muita coisa, hein? E ainda vai dar mais, viu, Yelton? Desculpa, Kilsson. Desculpa, perdão. Daqui para 2022 tem muito o que falar ainda sobre isso, porque a CPI da Covid vai estar a todo vapor, eu acredito. Se bem que são 90 dias iniciais, enquanto essa CPI estiver instalada, essa conversa vai dar o que render, porque ele falou que a CPI era um limão para o presidente Jair Bolsonaro e pediu para que o Cajuru transformasse em uma limonada. Vamos ver se vai sair essa limonada. Agora, meu amigo Franci, o Cajuru está com a dor de cabeça, hein? Está com dor de cabeça. Tá, tá. Um grande abraço. Chegou aí uma rusga. E só para finalizar aqui, só uma informação. O prefeito de Purimatar, Valdeci Júnior, baixou um decreto suspendendo uma série de atividades por 15 dias após parte dos profissionais do Centro de Testagem da Covid terem testado positivo. Dentre essa suspensão está a de Academias de Ginástica no município. Tá certo. Obrigado, Franci, Teixeira e também minha querida Rany L. Veloso. A Rany. Obrigada. Bom feriado. Mais informações no blog Direto de Brasilia no meunorte.com. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.